Caramba! Caraca! Eu tenho a plena sensação que a animação dos carnívoros ficou mais realista. Boa! Nossa! Boa! Isso aqui é o Notossauro! Você destruiu o meu ovo! Fala Spartanus! Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Spartan. E no vídeo de hoje, continuando com a nossa série do Jurassic World Evolution, episódio 29. E bom pessoal, finalmente lançou uma grande atualização aqui no Jurassic World, melhorando o tamanho do Ceratossauro, o Tiranossauro, o Espinossauro e o Giganotossauro. Agora, finalmente, o Espinossauro vai ser maior que o Tiranossauro Rex. E também temos outra novidade, que é um novo modo de jogo aqui do Jurassic World, que é chamado Novo Desafio. E tem como objetivo você criar um parque dos dinossauros em condições extremas. Lembrando que cada dificuldade vai interferir na dificuldade que você vai ter que criar os dinossauros. Então, se você colocar na dificuldade difícil, o Indominus X vai ficar muito arisco, ele vai tentar fugir mais. Assim como na realidade. Então, isso é muito legal. E eu vou fazer uma série para vocês, se vocês quiserem, é claro, no modo Jurássico. Não é tão difícil, a gente já teve muitos desafios de criar ilhas que estavam praticamente na falência. E também, a gente completando, chegando às 5 estrelas nesses modos de jogo, a gente desbloqueia skins raras, cores de pele de alguns dinossauros. Como, por exemplo, padrão costeiro do Indominus X, que a gente desbloqueia com 5 estrelas na dificuldade jurássica. Isso é algo muito, mas muito legal e inovador aqui no Jurassic World, que eu estava esperando há muito tempo, que é dificuldade. Então, logo, logo, fiquem ligados aí no canal, que vamos chegar aqui no modo Jurássico. Mas não é só isso, tem outra novidade muito legal que eu sei que você vai gostar. Vocês lembram que os dinossauros, os carnívoros, estavam matando por esporte? Então, não vai ter mais isso. Agora, o carnívoro só vai atacar outro dinossauro se ele estiver com fome. Então, agora vai dar para a gente poder criar o nosso mundo dos dinossauros depois da destruição do parque dos dinossauros. Muito bem, chegando aqui na ilha Mantanceros, a 320 km a oeste da Costa Rica. Nossa, que saudade do meu parque. Bom, eu espero que os meus seguranças e cuidadores tenham alimentado meus dinossauros. Porque faz muito tempo que eu não volto para esse parque. Muito bem, chegamos e já começa com ameaça, cerca quebrada. Parece que não cuidaram nada dos meus dinossauros. Vixe, tem até apagão. Lembrando que tem alguns sons novos aqui no jogo, tá? Vamos lá. Tem muitas coisas novas, a gente vai cobrir tudo jogando mesmo. Cadê aqui? Eu até esqueci. Helicóptero. Nossa, está sem energia. Sem energia. Apagão aqui e apagão aqui. Tá, vamos mandar aqui uma equipe de guarda florestal. Olha, até o som da equipe da guarda florestal agora é por rádio. Vocês viram que legal o som? Vamos lá. Arrumar aqui essa cerca. Como é que... Olha que legal, fica a laranjinha agora. Quando está quase acabando a comida. Entendido. Gostei. Nossa, o Tiranossauro Rex. Monstrofe. Nossa, que lindo. Eu quero colocar um espinossauro aqui com ele para ver o tamanho dele. Vixe, só que está cheio aqui. Tá, vamos colocar aqui capacidade de incubação. Boa. E vamos colocar aqui um espinossauro. Cadê aqui? Vamos colocar aqui. Aí, vamos colocar aqui. Eu vou colocar ele sem nenhuma modificação. Vamos lá. Eu quero a modificação dele padrão. Vamos lá. Higiene de longitude para ele viver mais tempo. Não vai ter. Pronto. Estamos incubando aqui o nosso espinossauro. Eu quero ver o tamanho dele comparado com o nosso Tiranossauro. Olha o som do helicóptero. Que da hora. Nossa, até o som mudou. Vamos lá. Alimentar aqui os nossos herbívoros, que estão passando fome. Como é que estão as coisas? Quero ver aqui o meu Indoraptor. Nossa, que monstro. Vai comer a cabrinha, né, fi? Ó. Boa. Olha que legal. Vocês lembram que na girosfera a gente podia pilotar e editar a rota? Então, agora nós podemos andar de girosfera também. Sem precisar controlar ela. Apenas seguir aquela rota que a gente criou. Olha que da hora. Nossa. Nossa. Nosso parque está muito show. Eu já estou incubando. Bem aqui. Alguns Brachiosauros. Para poder fazer companhia. Para os nossos sauropodes. Nossa. Nosso rex está bem de boa ali. Estou incubando aqui um espinossauro. Está quase acabando. Vamos ver aqui. E bem aqui. Eu estou incubando um giganotossauro. Que também foi um dinossauro. Que foi modificado na questão do tamanho. Então, eu quero ver como ficou o tamanho do giganotossauro. Vamos vender aqui esse fóssil. Vamos extrair. Vender. Ainda tem dinossauro que a gente não tem 100% do genoma, hein. Isso é raro. Isso. Vender. Vender. Pronto. Então, é o Mutaburrasauros. Então, nós vamos aqui no mapa de expedições. E vamos pesquisar aqui no centro de escavação. Olha que legal. Agora mostra o genoma atual. Quantos porcento tem. Uma Minkissauro a gente não tem 100%. Vamos ver aqui. 100%. 100%. Nossa. Isso é muito bom. Vai ajudar muito. Muito bem. Nosso espinossauro ficou pronto. E vamos liberar. Nossa. Caramba. Realmente parece que ele ficou maior. Olha isso. Realmente você sente que ele aumentou de tamanho. Nossa. Olha o tamanho dele. Ele tá morrendo com X. Cara, que da hora. Nossa. E comendo bife. De boa. Eu tô fascinado por esse espinossauros. Fascinado. Eu gosto muito dos espinossauros. Qual dinossauro que você gosta? Escreva nos comentários. Entre o Indominus, o Tiranossauro e o Espino. Ou você pode escolher entre todos os dinossauros que você gosta. Não tem problema. Isso aqui é um grande avanço. Eles não estão brigando. Porque eles não estão com fome. Mas o problema é que o Rex é dono desse território. mesmo assim eles não estão brigando. Isso é muito bom. Banco de dados da Engine. Legal. Gostei. Boa. Agora vamos ver ali o nosso Giganotosaurus. Vamos lá. Para ver se ele tá bem grande. Nossa. Cresceu também. Olha isso. E o Carnotauro que de 9 metros e meio foi para 9 metros. Então ele diminuiu de tamanho. É, ele já tá menorzinho. Realmente você sente que ele diminuiu. Eu acredito que para fazer o Espinosauros e o Tiranossauro brigar. A gente tem que fazer igual o Jurassic Park e o Operation Genesis. Nós temos que tirar a comida desses dinossauros para eles ficarem nervosos. Mas parece que... Estão brigando. Não, não estão. Estão apenas se estranhando. Nossa. Caramba, que som é esse? Isso aqui não deveria ser um ringue de luta pré-histórico. Uhu. Devia sim. Caramba. Caraca. Eu tenho a plena sensação que a animação dos carnívoros ficou mais realista. Caramba, que legal. Que arrependimento. Que fatal permeosa. Caramba, 1,2,1... Caramba e 1ite amo dos 5 metros. Caramba e 3... Caramba e 4,5,5... Caramba, 1.1. Caramba e 4,5,5... 5,5,5... Caramba e 4,5 emendim. Caramba e 4,57,5... Caramba e 4,5. Caramba, 1.2,5. Eles não estão brigando Mas isso é importante Porque agora a gente pode criar o nosso mundo dos dinossauros Sem problema Vamos então soltar nosso Indominus Pra ver o que acontece O Indominus X Ele não teve nenhuma modificação de tamanho Apesar que ele já é bem grande Por si só Nossa, bem na chuva O som dos dinossauros está muito melhor Está muito melhor Você sente que o som melhorou E realmente foi melhorado O Indominus Ele gosta de porrada Boa O Rex está olhando ali Caramba Querendo morder o rabo do Espino Que maldito Eita Estão tentando encontrar uma brecha Nossa Não, não pode Caramba Caramba O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Comente o que você achou O seu comentário é muito importante Compartilhe Para poder ajudar A série no canal Então esse foi o vídeo Da grande atualização Grandes novidades O novo modo de jogo O tamanho de alguns dinossauros O som Melhorou muito O som está muito da hora Muito realista E é claro Agora podemos criar nosso mundo Dos dinossauros Sem problema Muito beijo a todos vocês Valeu Falou Até mais Tchau